O recurso mais importante na Terra é o tempo. Tempo para amar, tempo para viver. Os céus e a Terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Desde o momento em que o corpo humano nasce, ele começa a morrer. Eu não sei, não sei se você entendeu. Deixe-me dizer novamente. Desde o momento em que o corpo humano nasce, ele começa a morrer. Alguns mais rápidos, outros mais lentos. Às vezes nós aceleramos, às vezes nós retardamos esse processo para o mais tarde possível. As três coisas mais difíceis do mundo são guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Quantos minutos nós perdemos todos os dias, fazendo coisas que não são sequer próximas dos objetivos e aspirações que temos dentro de nós? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quantas vezes você vivenciou um dia inteiro e pensou, eu fiz algo a que me propus a fazer hoje? Escreva essas metas todos os dias. Não importa se há duas metas por dia. Se você pode atingi-las, então você está fazendo mais do que viver um dia depois do outro. Não perca seu tempo com raiva, preocupações e ressentimentos. A vida é muito curta para ser infeliz. Você está vivendo e atingindo os seus sonhos. Encontre tempo para se tornar alguém melhor. Leia, explore, pesquise, viva a vida fazendo coisas que você nunca pensou em fazer antes. Nossos dias da terra não passam de uma sombra. É para isso que todas as coisas existem. Quando você nasce, esta é a data que será colocada no lado esquerdo da sua sepultura. O tempo rende muito quando é bem aproveitado. Quando você morre, será colocada outra data no lado direito da sua sepultura. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas aquele traço no meio é a coisa mais importante naquela sepultura. Pois será nesta linha que representará todo o seu tempo de vida. O que você fez se você foi capaz de impactar e tocar outras vidas. Aproveita todas as oportunidades da tua vida, pois quando elas passam demoram muito tempo para voltar. Então, se você conseguiu, é porque você foi capaz de deixar a sua marca nesta terra. Você foi capaz de construir um legado que ninguém poderá mudar. Você foi capaz de levá-lo para onde as pessoas se lembrarão de quem você é. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não importa o que aconteça, quando você vive para aquele traço do meio, você vai se lembrar do seu porquê. Seu porquê, por que você está aqui. Não o porquê, o porquê de você fazer algo. Mas o seu porquê, sua razão para acordar de manhã e empurrar a si mesmo. Para passar dos limites e superar a tentação de desistir. Tempo, será que ele é aproveitado? Pulamos os nossos dias e só valorizamos quando ele vira passado. Sua razão para seguir em frente e ter as coisas feitas na vida. Esse traço no meio, essa é a coisa que te empurra. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como você se avalia, em uma escala de 1 a 10, em termos de sua aparência física, em termos de sua saúde, você cuida de si mesmo? Eles sempre dizem que o tempo muda as coisas, mas você realmente precisa alterá-las. Você está se permitindo obter excesso de peso e está fora de forma? Você está consciente de sua saúde? Você está selecionando o alimento que você põe no seu corpo? Você faz um esforço planejado para exercitar-se? Nós não podemos evitar o envelhecimento, mas não temos que acelerar a velhice. E muitos de nós estão ficando mais velhos antes do tempo, porque nós não temos tempo para cuidar de nós mesmos. Se você observou como estão os seus dentes, seu corpo, quando praticou pela última vez um exercício físico, seus músculos, seus nervos estão se contraindo, encurtando? Se as circunstâncias forem boas, aproveite, pois elas passam, assim como passa o tempo para aproveitá-las. Seu ambiente é um ótimo indicador em uma escala de 1 a 10 para saber. É isso que você quer para a sua vida? Você realmente tem o que deseja? Você está satisfeito? O emprego ou a carreira que você está envolvido? Alguém disse que 85% da população mundial está insatisfeita com seus empregos? Você está gastando 8 horas no seu dia, apenas matando o tempo? Fazendo algo que você não acha desafiador? Que não faz você evoluir mentalmente? Que não estimula você? Que não te inspira? Algo que você não encontra um sentido de realização? Se você está fazendo isso dia após dia, isso afeta o modo como você se sente sobre si mesmo, o seu nível de motivação, seus relacionamentos. Que tipo de impacto isso está tendo na sua vida? É nutritivo ou é um tóxico? Será que isso suga sua energia ou te fortalece? Pergunte a si mesmo, quão motivado você está para fazer algo sobre isso? Sua contribuição, suas ações, o que você está dando? Muitas pessoas vão deixar o universo sem deixar vestígios. Ninguém irá saber que eles estavam aqui e de fato, sob seus nomes poderíamos colocar a frase Não viveu Passou batido Período existencial muito medíocre Ontem se foi, o amanhã ainda não chegou, nós temos apenas hoje, vamos começar Será que alguém sabe que veio ao mundo para viver dessa maneira? Que contribuição você está dando? O que vai deixar? O que será diferente? Por que você veio dessa maneira? Apenas pare e pense por um segundo Escreva o seu porquê Por que você está fazendo isso na vida? E se seu porquê não faz você chorar Isso não é o porquê É isso Entusiasmo Paixão Vontade Algo que pulsa no peito Esse é o seu propósito Novamente Se o seu porquê Se o seu porquê Não faz você chorar Então isso Não é o seu porquê Seu porquê deve ser algo tão grande Que move Sua árvore genealógica Seu porquê deve ser algo tão grande Que ele muda a sua visão Que ele muda a sua visão Sobre como as coisas estão acontecendo com você E sua casa E sua família E sua religião O seu propósito O seu propósito Pense sobre sua vida Pense sobre suas oportunidades E isso é como você encontra o seu propósito Quando o seu porquê Combina com a sua paixão Sua oportunidade O seu propósito Então você descobriu O dia mais importante em sua vida É o dia que você se lembrar Porquê Você Nasceu Ouça a sua intuição Deus Tem um propósito para a sua vida Jesus Cristo Tem uma ideia Para o seu dia a dia Na profissão Na família Na vida Na cidade No seu país Seu estado Sua comunidade Você Tem um propósito Descubra Qual é E você terá encontrado Uma razão Poderosa Para continuar A viver Com muito mais paixão O que você tem um propósito A vida Para continuar Com muito mais paixão Amém.